Fala galera do YouTube, como prometido tá aí ó, eu e Pretinho, beleza gente? Tá melhor da produção aí, né Pretinho? Aí ó, fiz a chamada lá pra vocês dizendo que a gente ia entrar em estúdio pra fazer a gravação da música Ponto Final. Estamos terminando, espero que vocês gostem aí. Pra quem já é inscrito no canal, muito obrigado. Aquele like que a galera tá dando pra ajudar a gente aí, estamos começando o canal agora, beleza gente? E pra quem não é inscrito, você que chegou agora aí e que não é inscrito no canal, Se inscreve aí, dá uma força pra gente, ativa o sininho lá, vai ter mais música boa aí, autoral. Com certeza. Jota e Pretinho, né Pretinho? Tamo junto. Beleza gente? Então tá aí comprometido, daqui a pouco eu lanço pra vocês a música inteira aí, beleza? Beijão gente. A nossa relação não anda bem, vive oscilando o tempo todo. E você aí parada só pensando, e eu aqui sofrendo como um bobo, a vida inteira só pra te amar. E você destruindo pouco a pouco, ainda tá querendo vacalhar, vive me chamando de louco, mas não tem jeito, acabou. Acabou, mas não tem jeito, acabou. Acabou, vai embora, não tem jeito, chega eu não quero mais sofrer, vai embora, não tem jeito, quer saber não quero mais você. Vai embora, não tem jeito, chega eu não quero mais sofrer, vai embora, não tem jeito, quer saber não quero mais você. A nossa relação não anda bem, vive oscilando o tempo todo. Acabou, você aí parada só pensando, e eu aqui sofrendo como um bobo, a vida inteira só pra te amar. E você destruindo pouco a pouco, ainda tá querendo vacalhar, vive me chamando de louco, mas não tem jeito, acabou. Acabou, mas não tem jeito, acabou. Acabou, vai embora, não tem jeito, chega eu não quero mais sofrer, vai embora, não tem jeito, quer saber não quero mais você. Acabou, mas não tem jeito, vai embora, não tem jeito, vai embora, não tem jeito, quer saber não quero mais você. Acabou, mas não tem jeito, vai embora, não tem jeito, quer saber não quero mais você. Acabou, mas não tem jeito, vai embora, não tem jeito, quer saber não quero mais você. Quer saber não quero mais você.